Estamos de volta ao 8h10 e vamos direto para a Gurupi. O Jair Santos traz os detalhes sobre aqueles cursos que ele começou a falar. Conta aí, Jair. É isso mesmo, José Almas. São 50 vagas para o curso de produção de cosméticos e também combate a incêndios. Quem está ofertando é o curso de química ambiental da Universidade Federal do Tocantins, Campus Gurupi. O professor Lucas dos Santos está aqui ao vivo com a gente, professor do curso de química ambiental, para falar como é que faz para fazer a inscrição. Começou essa semana e segue até o próximo dia 20. Bom dia, professor. Bom dia, Jair. Então, quem tiver interesse em participar do nosso curso, a gente tem o Instagram, arroba inovação química, que é o Instagram do projeto, onde nós temos lá o link para o formulário de inscrição e onde a gente vai pegar as informações do participante para entrar em contato e confirmar essa participação. Muito bem. E nesse curso de produção de cosméticos, o que vai ser ministrado mesmo ali? Nesse curso, ele é um curso mais técnico, voltado para estudantes e profissionais da área. Então, a gente vai fazer uma parte prática mesmo no laboratório de produção de creme hidratante, análise de qualidade e a gente vai ter uma parte com o pessoal do Corpo de Bombeiros, com a equipe do Corpo de Bombeiros, em técnicas de combate a incêndios, já que são cursos que têm esses trabalhos que têm um certo risco. Então, que eles aprendam a combater incêndios, especialmente voltados à questão laboratorial, industrial. O senhor falou que é um curso direcionado para estudantes, mas também, por exemplo, tem alguém que está em casa ali que trabalha na área da estética, é um farmacêutico, pode se inscrever também? Profissionais de farmácia podem sim, farmacêutico. É importante que tenha curso superior, porque a gente vai manipular reagentes químicos. Então, profissionais que têm alguma habilitação nessa área. Então, farmacêutico também, a gente tem egressos aí de cursos de química, cursos de áreas de engenharia. Então, áreas afins que estão relacionadas a essa questão de cosméticos. Tem um link no arroba, só dá o arroba para a gente facilitar o acesso. É o arroba inovação química, que é o perfil do Instagram do projeto, que a gente vai ter esse minicurso e outros futuramente, ainda esse ano. Muito bem. Obrigado pela informação e pela participação aqui do Bom Dia Tocantins. Eu se amo, voltamos com você. Valeu, Jário. A gente agradece ao professor mesmo. Obrigado.